e hoje estamos aqui fazendo a visita ao campo de pouso do município de ipu o antigo campo de pouso aqui quem não lembra o campo de pouso aqui de ipu o pessoal chama de campo de aviação aonde aqui aqui nesse município baixavam os aviões de pequeno porte aviões de pequeno porte aqui nesse município eram frequentes na região da ibiapaba o ipu o ipu era pioneiro o ipu era protagonista mas que com o passar dos tempos o passar dos tempos foram foram o município foi ficando para trás mas o município foi ficando para trás e hoje se encontra o nosso campo de pouso no abandono total o abandono total é pista aqui já não existe mais como quero aqui mostrar para vocês né algumas imagens pista no campo não existe mais nós estamos aqui numa pequena parte mas o restante aqui onde era onde seria a pista onde aviões quem não lembra de tantos e tantos governadores que aqui pousavam e quando vim para qualquer município aqui da serra da ibiapaba quem não lembra de vários deputados estaduais deputados federais aqui nesse mesmo local aquele local de espera desse pessoal e hoje a gente viu aqui o ipu perdeu totalmente o protagonismo não se estruturou nessa área outros municípios da ibiapaba se estruturaram e tem aeroportos até moderno para receber aviões e o ipu ficou nesse nesse estado aqui lamentável eu como vereador eu já apresentei projeto na câmara de vereadores para que esse esse campo de pouso não fosse completamente restaurado com ampliações da pista e das instalações de embarque desembarque e a gente vê esse abandono que hoje se encontra o campo de pouso aqui como a gente consegue ver são muitas só juremas preto onde era pista hoje é não dá nem para que se possa andar de jeito nenhum então é isso é lamentável 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 e a gente faz esse tipo esse tipo de constatação constatação pessoal e loco e in loco para que a gente chama atenção da administração local da gestão municipal como já faço isso na câmara de vereadores chamando a atenção que isso aqui é um equipamento extremamente necessário para o desenvolvimento da região o ipu não pode deixar de ser protagonista como eu já disse aqui quantos governadores quantos deputados estaduais federais quantas autoridades não viam para cá eu lembro de estar presente aqui por diversas vezes esperando as autoridades aqui aqui então o ipu perdeu esse referencial o ipu perdeu que nós não podemos nos acomodar com este maneira nenhuma e deixar que isso é simples não isso não é isso não é legal para o município o ipu perde em todos os azaros perde o protagonismo da região da ibiapaba e nós mais uma vez queremos aqui chamar a atenção das autoridades para que isso aqui não possa se tornar o que está aqui olha não existe mais pista é só olha a jurema preto o capim tomou conta para qualquer lado aqui que você que você possa é verificar não existe mas nem condição para que se faça até caminhada que as pessoas fazem aqui hoje em dia nós não temos mais essa condição e eu quero aqui chamar a atenção das autoridades locais das autoridades estaduais para que a gente possa dar um fim social nisso aqui para que isso aqui possa ser aproveitado pelos pelos ipuenses para aqueles por aqueles que necessitam é de de pousar ter que pousar em são benedito porque aqui o ipu não existe mais o campo de pouso e isto é lamentável e nós queremos aqui chamar a atenção das autoridades para que dê um um fim nisso aqui para que a gente possa fazer essa restauração como fiz já o meu trabalho na câmara de vereadores fazendo essa fiscalização aqui e apontando solução e trazendo uma propositura um projeto para que a gente possa é novamente fazer um um campo de pouso um aeroporto município de um mini aeroporto para que a gente possa receber nossas autoridades nossa cidade passar passar a ter valor e protagonismo protagonismo da Ibiapaba um abraço a todos esperamos que isso aqui possa ser solucionado o mais rápido possível